Olá, Elayne! Eu me chamo Catarina e eu queria falar com vocês tudo aquilo que aconteceu comigo, fazer um resumo rapidinho da minha história. Eu passei 16 anos casada, um casamento muito fracassado, com muitas traições, muita coisa ruim. E depois de todas essas coisas, o fim foi o divórcio e logo depois do meu divórcio, eu comecei a ter fortes depressões e essas depressões chegaram ao próprio... Eu pensava no suicídio, eu tentava todos os dias imaginar de que forma eu pudesse acabar com a minha vida e colocar um fim em todo aquele sofrimento. Enfim, eu me acordava todos os dias de manhã e quando eu abri o olho, me vinha uma tristeza tão grande, uma coisa horrível, porque eu estava viva, né? Outra vez. Mas em pouco tempo, quando eu vi que eu não conseguia cometer o suicídio, que eu não conseguia, eu dei um estalo e eu comecei a trocar a minha vida e eu comecei a pensar aquilo que eu queria e não como eu estava vivendo. E ali eu consegui criar a minha realidade, eu consegui mudar. Em um ano, eu conheci uma pessoa maravilhosa que me deu amor, que me deu carinho e eu casei com essa pessoa e ele tinha um restaurante e eu amo cozinhar e eu era confeiteira no Brasil e agora eu estou na Europa e agora eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma casa maravilhosa. Depois de dois anos, um ano e meio de casamento, agora eu consegui trazer meus filhos para morar comigo, então estou muito feliz. Só que agora, mais ou menos um mês atrás, eu comecei a ter uns colapsos de regressões, comecei a querer voltar a ser aquela de antes e aí eu comecei a ver problema em todo mundo. dentro do restaurante que eu trabalho, que nós somos proprietários, que ele é o proprietário, e eu comecei a ver que tudo estava errado, nada estava bom. E eu comecei a perder aquela alegria que quando eu dirigia até chegar no meu trabalho, eu dirigia com muita alegria, com muita felicidade, que eu chorava de felicidade por olhar assim e ver tudo aquilo que eu tinha criado, tudo aquilo que eu estava vivenciando, era aquilo que... E de uns tempos eu comecei a perder essa coisa, começou a sumir tudo isso. E comecei a fazer a técnica RETS com você e tudo mudou e eu comecei a ver que os problemas não são mais pessoas e é como você diz, é tudo historinha, é tudo historinha, é a gente que conta, a gente que tenta se convencer de que o problema é no outro, mas não é verdade, o problema está aqui dentro. E se a gente não mudar o que está aqui dentro, nada funciona. E eu comecei a fazer a técnica RETS e comecei a me limpar e comecei a trabalhar nesse ponto e hoje eu estou outra pessoa, eu chego de novo com a mesma alegria, eu me arrumo para ir trabalhar com a mesma felicidade, com a mesma garra que eu tinha há um ano atrás, a mesma emoção e até na máquina agora, no carro, quando eu estou dirigindo aqui, eu começo a sentir de novo aquela felicidade, aquela coisa que vem no meu coração, aquela gratidão de ter conquistado tudo aquilo. E eu te agradeço, Elânia, obrigado por tudo, obrigado por você existir nas nossas vidas, obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Um beijão, tchau! Tchau!